Eu sou um frequentador da Santa Efigina, eu sou geek, gosto de eletrônico e tal, então eu tô sempre por lá. E eu já presenciei e foi assustador. Por volta de 5 da tarde, mais ou menos, 5 e meia da tarde, eu tava lá, tava lá, comprando lâmpada. Eu lembro detalhes porque foi assustador. Tava comprando umas lâmpadas ali, tava numa loja e tal, vendo as lâmpadas, não sei o que lá e tal. De repente uma gritaria, corre, 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 fecha, 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 fecha. Aí os caras fecharam a porta da loja, fecharam a porta da loja, pagaram a luz. Falei, o que que tá acontecendo? Eles falaram assim, não, a gente tem que trancar tudo porque eles tão subindo. O pessoal da Cracolândia tava subindo pra fazer um arrastão. E aí a gente tem que fechar rápido, porque se eles entrarem, eles levam tudo que tá aqui dentro. Então tem que fechar o mais rápido possível. Aí eles ficam todo mundo em silêncio ali, ficou uma luz só perto do caixa ali e trancado. Esperando, barulhinho lá do lado de fora. Aí eles esperam, aí alguém deve tá acompanhando por uma câmera ali, alguém lá dentro fala, agora pode abrir. Aí abre de novo. Eu tava lá dentro da loja, eu vivi isso. Eu, eu vivi. Aí precisa sair depois. Por sorte, o meu carro tava no estacionamento quase em frente dessa loja. Mas não tive dúvida, nem terminei minhas compras, fui embora. Porque é o que tá acontecendo. E aí a Santa Ifigena faz o quê? Pede socorro. Porque você imagina, como eu larguei minhas compras e fui embora. Outras pessoas não querem nem ir até lá. Olha o que fizeram com essa loja. Olha isso, acompanha. Olha o que eles tão fazendo. Dá uma olhada, gente. Tá vendo? É uma loja de celular ali, ó. Tá vendo? Venda de acessório pra celular, notebook, assistência especializada. Olha só o que eles tão fazendo pra abrir a porta da loja. Você entendeu? Aí como fica o dono dessa loja? Como fica este comerciante? Um comerciante teve um prejuízo de 80 mil reais depois que a loja foi invadida. O dono dessa lojinha, o dono desta loja teve esse prejuízo que eu tô te falando. Olha, a pessoa tá revoltada. E é óbvio que ela fica sem esperança de que as coisas melhorem. Esse relato que eu te fiz, Renato, agora, eu tô te contando uma coisa que aconteceu antes da pandemia. Nossa, mas depois da pandemia... E continua, continua, continua acontecendo. Aumentou. Ou seja, nada aconteceu. E aí, o comerciante diz o quê? Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Aí eu vou dar pra você agora a informação que pra mim é muito triste. Que é a consequência. A consequência é muito triste da violência e desta falta de solução. Esta comerciante vai fechar as portas. Ela desistiu, Renato. Jogou a toalha. Não tem como. Não tem solução. É, como é que você vai pagar? Você tem aluguel, tem imposto, mercadoria que você não repõe. É um negócio muito sério. Vamos lá, reportagem no ar. Nas imagens feitas por um morador da região, o quebra-quebra que já virou rotina. Olha lá, olha lá, estou roubando a loja, estou roubando a loja. Os usuários de drogas se concentram no meio da rua. Um grupo parece usar uma porta para arrombar uma loja de eletrônicos. Já no fim do arrastão, o morador que fez as imagens se revolta com a demora da polícia e os prejuízos para os comerciantes da região. Olha lá, roubaram a loja lá. Já era, acabou. O tumulto teria começado depois de um homem ter sido atingido por uma bala de borracha, disparada por um guarda civil metropolitano. A correria pelas ruas da Cracolândia espalhou o medo e motivou ações de vandalismo. Duas viaturas da GCM foram danificadas durante a confusão. Uma delas foi atingida por pedras jogadas por frequentadores do fluxo. Vamos pegar, vamos quebrar tudo. Olha o que é. O dano maior foi para a dona desta loja de eletrônicos, que teve toda a mercadoria furtada. Sofremos mais um assalto aqui pelos usuários de drogas, que ninguém pode mais trabalhar, ninguém pode mais viver. Esta já é a segunda vez que o comércio da Ângela é arrombado, da mesma forma, nesta mesma rua aqui da Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Ela chegou a tentar conversar com esses usuários, com essas pessoas que estavam cometendo esse tipo de crime, mas ela conseguiu apenas conversar com três deles. E eles até demonstraram um certo interesse em ajudá-la, em convencer os demais criminosos a pararem de tentar danificar a loja. Porém, era um volume muito grande de pessoas envolvidas nesse arrombamento e, infelizmente, ela não conseguiu salvar um produto sequer. Um prejuízo avaliado em pelo menos 80 mil reais. E o estrago, como vocês podem ver, foi grande. A minha vizinha aqui da frente falou, desce, Ângela, que estão levando tudo, estão arrombando essa loja. Aí desci com meus dois filhos e, quando cheguei aqui, tentei aproximar, a gente foi recebida pedradas. Ângela, que é natural da Bahia, mantém o comércio neste mesmo endereço há 11 anos. Mas, dessa vez, pretende entregar o ponto. Não pode sair depois das seis da tarde, não pode usar celular. Se você precisa de médico, você tem que chamar ou a polícia, ou o bombeiro, ou o SAMU, você não sai de casa. É possível viver desse jeito? É possível trabalhar desse jeito na região central da maior cidade do Brasil, Renato Lombardi? Não, do jeito que não. É justo isso? É, é. Olha, eu vou repetir uma coisa rápida aqui, o que eu já disse outras vezes, e não sou eu que vou botar isso na cabeça do secretário da Segurança Pública, do delegado-geral, do comandante da Polícia Militar. Mas você quer ver como você acaba com a Cracolândia? Você convoca cinco, seis mil policiais, civis e militares, fecha todo o quarteirão, desde Arduque de Caxias, Rio Branco, fecha tudo. E vai fazendo uma varredura policial. Tá identificado? Tá aqui, vem cá. Vai identificar? Vai tomar banho? Vai cortar o cabelo? Vai trocar a roupa? Vai identificar pra saber quem você é? É ladrão? Vai pra cadeia. É doente? Vai pro hospital. É, tem problemas sérios de drogas? Vai ser internado. Tem que fazer isso. Olha, e doutor, detalhe, tem promotor que é contra. Leva o promotor junto. Vai o promotor, vai o juiz. Isso tem que todo mundo ir, o prefeito, o governador, todo mundo tem que ir pra resolver isso. É uma união da sociedade. É isso aí. Se não, não vai consertar isso. Nunca, nunca. E as pessoas vão continuar sofrendo. Nunca.